E aí Tá lá Dá uma olhinha Dá uma olhinha, vai Aí, então, vou Olha Olha a boca Vai Olha aí Dá uma olhinha Se eu não comer, eu vou tomar sorra É Mas eu não comer, não comer nunca Pode comer, não comer Vai Vem 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 Olha a boca Olha como é que está Vai 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 Vem 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 Vai Devagarzinho Isso Ai meu dedo, estou doendo, cara Que força é essa que você tem, cara? Você está doida? É pai, ele tem muita força na mandíbula Vai Se eu botar o dedo entre os dentes dele, ele não morre Aí vai Para, Theo Calma aí Calma aí, Theo Bota, mano Pera aí, pouquinho Tá bom Mora com ele Vai Olha Olha o erro! Uhul! É, ele está doidão! Olha o pernilho dele! Vai, maninha! Abra o dedo, ó! De repente, agora o que faz, cara? Você não vai ficar sem menina não! É! Pode não! Olha o Tom comendo a comida dele, olha! Tom comendo a dele e está comendo o teu também! Vai vir com o filho do panelão! Vai! Bora! Quer ajudar, filho? Deixa esse pirulito na boca aí! Está chupindo! Você está olhando aí? Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha! Falta muito! Aqui? Vai! Vamos por isso! Olha aí! Vamos por isso! Vai! Vamos por isso! Vamos por isso! Vamos por isso! Vai! Uy! Vamos por isso! Vamos por ali! Bom! Vou dar um leite pra você É só, o outro dia tá engordando Tá ficando uma balinha Daqui a pouco eu vou dar um leite pra ele E dei reação nele hoje Já deu vitamina E vamos ver Vamos melhorar sim A Maria, a Rita É, tira o pé da raça do cachorro E obrigado aí, sem a ajuda de vocês Nada disso aí seria possível, tá? Vocês estão ajudando a gente pra caramba Obrigado, tá? Vamos lá dentro que Mas tudo vai melhorar Agora vai melhorar Obrigado aí pessoal Ah, quem puder se inscrever Se inscreva no canal aí Veja o vídeo aí Não é nada daquilo que a pessoa tá acostumada a ver no YouTube Não, os caras fazendo De boa propaganda pra crescer É só que é tudo normal A família A gente faz um videozinho aqui Quem puder Olha lá Olha o Henrique fazendo carinho no Teó Tá, dois, dois, três Já tá triste, filho Dá um beijinho nele Olha aqui, ó Olha lá Bonitinho É Comode, mamãe? Vamos? Mamãe? Como é que a música do bambu Toma banho? Valeu aí pessoal É Vai ficar bom A gente tá acostumado a passar por isso direto A não ser com a Gaia A Gaia foi uma surpresa A Gaia foi uma coisa muito repentina não Foi uma coisa muito rápida Mas no hotel assim Já tá uns três ou quatro dias assim, né? Só que ele tava comendo Agora ele não tá comendo Esse é o problema, né? Mas vamos lá Vai dar certo Tá? Obrigado aí Fica com Deus 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 aí Obrigado.